Interpretar Vinícius de Moraes é, para mim, transmitir a beleza, transmitir o amor, a saudade, a vida, a paixão. Então, são sentimentos inerentes ao ser humano, mas que hoje em dia é difícil de a gente encontrar. Hoje em dia, então, transmitir essas mensagens positivas ao público, digamos assim, é uma responsabilidade maravilhosa. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida... Fantástico, né? Verdade. Estava querendo achar essa frase, né? Importante, né? Para mim, eu acho que ele deixou isso, essa visão da simplicidade. E cantar a música de Vinícius, eu acho que é festejar a música brasileira, né? É uma festa. E por falar em saudade, onde anda você? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia nas noites dos bares de então? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paz, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, na rotina dos bares, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paz, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto